O amor e a paixão pela vermelha e branca de Niterói é pra vida inteira Está chegando a escola da minha vida Canta forte Niterói, canta forte Unidos do Viradouro Vumor, vumor Amanheceu, Deus o amor revelado em Nanquim Desperta o folião que existe em mim Pra dar um fim naquela longa espera Deixei atra pela janela a luz do carnaval que renasceu As ruas dão lugar à alegria numa invasão de alegorias O medo se rendeu à esperança, à solidão Morreu no bonde da vingança, laraia Vestia a velha fantasia, um terror imedriado de magia No ar, o som das corretas, chegou bola preta Me perdi na multidão No ar, o perfume das flores, amores que marcam o meu coração De novo, de novo, de novo, de novo No ar, o som das corretas, chegou bola preta Me perdi na multidão No ar, o perfume das flores, amores que marcam o meu coração Filhos, bailes, teatros, salões A noite me embala com seus campeões Você é dos diabos, palhaços valentes Aplausos à turma da linha de frente Na praça onze, firmei a batucada E vi um novo, colorido na sacada Tia curandeira, manda embora toda a dor Meu corpo é fechado, adotou Eu fiz das cinzas Serpentinas pelo chão Sinais da nossa redenção Ao longe o avito anuncia Lá vem a baracar Daí a emoção Deixa a máscara cair Agora Vamos sair por aí Afora Vem me beijar Vem me beijar Sou virador, amor O que passou, passou Deixa a máscara cair Agora Vamos sair por aí Afora Vem me beijar Sou virador, amor O que passou, passou Amanheceu Amanheceu Deus vamos morrer pela doeram aqui Vem me beijar Desperto o folião Que se chegue É por aqui O que aconteceu Pra um fim Vamos lá Naquela longa espera Deixa a mais 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 A luz do carnaval Que renasceu As ruas dão lugar A alegria Uma invasão De alegrofias O medo se rendeu A esperança A solidão É o ponte da vingança A clara É este a velha fantasia O terror Imbriado de magia No ar O som das cornetas Chegou a bola preta E verde na multidão No ar O perfume das flores Amores que marcam O meu coração No ar O som das cornetas Chegou a bola preta E verde na multidão No ar O perfume das flores Amores que marcam O meu coração Filhos, bailes, teatros, salões A noite me embala Com seus campeões Você é dos diabos Palhaços valentes Aplausos a turma Da linha de frente Na praça onze Fiquei meia batucada E vi um ovo Colorido na sacada E a grandeira Manda embora toda a dor Meu corpo é fechado A tortura Que fiz das cinzas Serpente nas pelo chão Pelo chão Finais da nossa redenção Ao longe um apito E o ar na comunidade Lá vem a balada E a hora de cantar A voz do coração Da emoção Deixa a máscara cair Agora Vamos sair por aí Afora Vem me beijar Sou virador do amor O que passou Passou Deixa a máscara cair Agora Vamos sair por aí Afora Vem me beijar Sou virador do amor O que passou Passou Amanheceu Amanheceu Eu te amo revelar Do enanquim Desperto o folião Que existe em mim Pra dar um fim Naquela longa espera Deixa eu fechei Deixei essa vila janela A luz do carnaval Que renasceu As ruas dão lugar A alegria Numa animação De alegorias O medo se rendeu A esperança A solidão A solidão Correu no bonde da vingança Laraiá Vestia velha fantasia O terror Inebriado de magia Vamos lá No ar O som das corretas Chegou bola preta Me perdi na multidão No ar No ar O perfume das flores Amores que marcam O meu coração No ar O som das corretas Chegou bola preta Me perdi na multidão No ar O perfume das flores Amores que marcam O meu coração Pelos bailes Teatros Salões A noite me embala Com o som de hoje Por ser dos diabos Palhaços valentes Aplausos à turma Da linha de frente Na praça onze Firmei a batucada E vi o fogo Colorido na sacada Teatros grande A manda embora Toda dor Meu fogo é deixado Atortô Eu fiz das cinzas Serpentinas pelo chão Sinais da nossa redenção Olha a direção de carnaval A longe do apito Anuncia Para a comunidade E a hora de quebrar Com a voz do coração Da emoção Deixa a máscara cair Agora Vamos sair por aí Afora Vem me beijar Sou virador, amor O que passou? Passou Deixa a máscara cair Afora Vamos sair por aí Afora Vem me beijar Sou virador, amor O que passou? Passou O que passou? Passou Viradouro O que passou? Passou Unidos do viradouro Tem que respeitar O nosso pavilhão Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar